Relembrando é viver novinha, tá ligado? Diretamente falando Ó o DJ sagaz aí nas favelas, vagabundo A gente é o DJ sagaz Lá de fluxo na parada, falou Vai conversar a putaria Sacanagem pra gostosa As novinha quer fuder no transa transa toda hora Novo lema dos mandrake Vai pra todas vagabunda Quer montar no garupum vai desce calcinha sua puta Desce calcinha sua puta Desce calcinha sua puta Quer montar no garupum vai desce calcinha sua puta Quer montar no garupum vai desce calcinha sua puta Caralho Comar de fuma 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 Caralho! O fogo é esse, piranha? Passando a piroca nela Novo lema dos Mandrake Vai pra todas vagabundo Quer montar no garu pum vai nesse calcinha sua puta Ó o DJ Sagaz aí na favela vagapu... DJ Sagaz Vagapu... Quer montar no garu pum vai nesse calcinha sua puta